A ansiedade é algo natural depois de um atraso de 14 anos, mas até agora todo mundo está mantendo o silêncio sobre exatamente o que são as primeiras imagens coloridas do telescópio espacial James Webb, mas os poucos que já viram dizem que podemos esperar um momento uau. James Webb é o maior, mais caro e mais complexo observatório já lançado ao espaço, e é o mais próximo que temos de uma máquina do tempo, capaz de enxergar um tipo de luz que é invisível aos nossos olhos, mas que pode revelar detalhes inéditos do início do universo, algo que atiça a curiosidade de cientistas e não cientistas. Em um recente briefing de mídia, o administrador da NASA, Bill Nelson, apesar de não revelar o alvo do telescópio, deixou escapar que veremos a imagem mais profunda do nosso universo que já foi tirada. Isso está mais longe do que a humanidade jamais olhou antes, e estamos apenas começando a entender o que o Webb pode e fará. Concluiu, Thomas Urbuken, administrador associado da Diretoria de Missões Científicas da NASA, também sugeriu uma das imagens a serem divulgadas em 12 de julho, a primeira imagem de espectro do James Webb de um exoplaneta. A espectroscopia é uma ferramenta para analisar a composição química e molecular de objetos distantes, como exoplanetas. Ela mede a quantidade de luz emitida em certos comprimentos de onda, sugerindo o histórico da formação dos objetos. A decisão sobre o que o telescópio espacial deveria analisar em primeiro lugar começou a ser tomada há cinco anos. Em 2017, os alvos iniciais do James Webb foram revelados, para incluir a observação do processo de formação de estrelas, Júpiter e suas luas, atmosferas em torno de exoplanetas e examinar as regiões superaquecidas em torno de buracos negros maciços, conhecidos como quásares. Mas nem mesmo o número exato das imagens que serão reveladas foi compartilhado, mas segundo a EFL Science, que ouviu Klaus Potopidan, cientista do projeto James Webb, cada uma delas revelará diferentes aspectos do universo, com detalhes e sensibilidade sem precedentes. As imagens estão programadas para serem reveladas em 12 de julho. Você pode assistir ao vivo pelas várias plataformas de mídia social da NASA e, em português, certamente pelo Space Today, do Sérgio Sacani. Depois eu cobro o cachê dele. Brincadeira, o Sérgio é gente boa. O James Webb foi lançado ao espaço no dia de Natal de 2021. Está numa região do espaço chamada de Segundo Ponto de Lagrange, a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Passou os últimos meses implantando, calibrando e testando seu conjunto de instrumentos. As primeiras imagens já divulgadas indicam que a ótica do telescópio está superando as expectativas. Essas imagens serão o culminar de décadas de dedicação, talento e sonhos, mas também serão apenas o começo, diz Eric Smith, cientista do programa James Webb, na sede da NASA, em Washington. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho